Música Olá pessoas, vamos fazer hoje Vídeo de recebidos Eu lembro que uma das primeiras conversas que eu tive com o Oráculo Ele tava tentando me convencer de montar o canal Porque eu tava meio resistente Porque a pessoa é muito envergonhada Quer dizer, eu tenho muita vergonhinha ainda Mas a coisa tá melhorando um pouquinho E daí a primeira coisa que ele falou assim Ó, você vai abrir o canal e você vai receber muito presente Porque as pessoas gostam de, né De repente participar de alguma forma do canal E foi o que aconteceu Então o canal nasceu em novembro E durante esse período a gente já juntou algumas coisinhas Que eu acabei ganhando de presente Então vou mostrar aleatoriamente Não tá na ordem cronográfica É cronográfica não Cronológica Então vamos começar pelo ateliê da Nana Girassol A Nana Girassol é uma fofa Ela, bom, vamos começar Ela faz mandalas lá no ateliê dela Então ela trouxe essa mandala E ela também faz, as mandalas dela são todas lindas Ela dá cursos de mandala Ela também, esse aqui se chama Orgonite Ele é um objeto pra neutralizar energias da casa Então tem uma mandala lá dentro Não sei se tá pra ver, tá pegando Não, tem uma mandala lá dentro E ele é feito com alumínio e a resina E esse alumínio e essa resina que vão dar organizada nas energias da sua casa E ela me deu esse livro da Sônia Girassol Que eu devorei É um livro maravilhoso Fala sobre culinária Fala sobre a magia de você cozinhar Fala sobre... Meditando na cozinha A cozinha na verdade é uma meditação São crônicas e receitas Então tem algumas receitas E é a poesia Como ela relata a vivência dela dentro de uma cozinha Maravilhoso Indico a leitura Se você gosta de cozinhar, gosta de cozinha Indico a leitura E ela deu ainda essa aqui Essa jocoleita lá no meu armário Ela me deu um Keep Calming Cocon Que é um quadrinho feito de LP De disco vinil Só que no dia que eu recebi Eu já pendurei lá E eu não vou tirar pra não estragar ele Daí, falando em livros A gente sabe que cozinhar é necessário E você precisa estudar também pra cozinhar Então, além de cozinhar Você também tem que receber as pessoas da sua casa Então o Fabinho e o Alê me deram esse livro Receberam com charme Tem ideias fantásticas Também já usei algumas E ele fica aqui na sala Que toda vez que eu vou receber alguém Eu tô uma folhada no livro Pra receber uma inspiração e tal Tem ainda... Ai, mamis Mamis sempre me abastecendo Então, a mamis me deu isso Eu achei tão lindo E tinha mais o descascador Mas o descascador eu já consegui quebrar Porque era de porcelana A sogra mandou a saladeira E um porta-bolo Sei lá Minha sogra morava pra longe Ela mandou esse aqui Tem uma delicadeza também A Camila Camila A Camila Yumi A gente já conhece ela de longa data Foi ela que fez os nossos noivinhos Topo de bolo E ela fez os nossos noivinhos em forma de gatos E a Camila, ela expõe todo domingo Lá na feirinha do Lago da Ordem Antes ela trabalhava com biscuit Agora ela tá trabalhando com cerâmica E ela fez o Ramírez Esse aqui, o Ramírez Ela fez inspirada numa fotinho dele E a coisa mais fofa e delicada Eu vou pedir pra ela fazer ainda A Dora e o branco E a pocada Então, Camila Yumi Se você gostar Você pode... Se você quiser fazer o vasinho do seu bichinho Eu acho que ela tá aceitando inspirações Pra variar os quadrinhos dela Tem uma empresa Ah, no final do ano a gente sempre faz o Natal de pré-Natal, né? E a Rosiele, aquela fofa da minha amiga Ela mandou fazer como lembrancinha do nosso jantar esse ano Essa almofadinha chaveirinho Com o logo do canal E atrás, né? O nosso terceiro Natal do Cafufo Vanto Hac Que é o terceiro ano que a gente tá fazendo Eu acho que pelo jeito já virou uma tradição Todo mundo espera o pré-Natal E ela fez Numa empresa chamada Flaf... Flafis Depois ela tá toda na descrição do setinho Todas as páginas A Flafis Ela fez isso aqui Agora nós temos um avental personalizado Olha que coisa linda Nesse mundo Também com bolso bem grandão Dá pra colocar bastante coisa E mais o imã de geladeira Também com aluno No canal Amei o avental Muito lindo Maravilhoso A Flafis E... Ah, presentinho Esse aqui é coleção de rolhas do Café Assis de Fim de Ano Não tomei tudo sozinha Mentira Não E tem até parafuso É, que tem que pendurar na parede Mas esse aqui A gente ganhou Do Renan e da Bruna Pra organizar E dar um charme Só que esse aqui não vai ficar na cozinha Porque as minhas paredes estão todas ocupadas Esse aqui vai ficar na sala Mas como a sala conjuga com a cozinha Então... E pra não dizer que eu não comprei nada Eu sou uma pessoa muito econômica Eu comprei panos de prato Olha que coisa Engraçado, né? Quando você... Meninas, eu acho que passaram por isso Quando você fica noiva Daí parece que automaticamente Todo mundo só sabe de dar coisa pra casa Quem já ficou noivo sabe o que é isso Você ficou noiva no dia Você nunca mais vai ganhar presente de aniversário normal Você vai ganhar pano de prato Você vai ganhar rodinho de pia Você vai ganhar coisas pra casa E eu tô passando novamente por essa fase Depois que a gente montou Depois que a gente abriu o canal As pessoas automaticamente agora só me dão coisas pra casa E eu não acho ruim Bem pelo contrário Eu amo coisas de cozinha Eu sou bem louca Como é o nome daquela lojinha que a gente vai? É... Mil coisas Mil coisas Multicoisas Eu sempre tô lá pra ver se tem alguma coisa diferente Alguma coisa legal Enfim Faço garimpo na Casa China também Na Casa China tem coisas bem legais E na Tok Tok, né? Não posso nem passar na porta Kamikado também Então eu comprei... Achei esses pratos são tão fofinhos Eu comprei alguns Mas poucos Eu acho que eu deveria voltar lá e comprar mais Porque olha isso Não tem passarinhos Olha essa marca do Antiques Passarinho Aí tem uns que são tipo um pet work Tudo bem coloridinho Tudo bem delicadinho E eu achei o máximo Esse aqui também E agora o que eu mais achei Foi o fundo É isso É o porco É o porco Bem lindo Então isso foi o que eu comprei esse mês Bem confortadinho É porque também não tô tendo muito tempo pra bater pé Tempo? Tempo eu tenho Não tenho carro disponível, né meu bem? Tempo carro? Então eu acho que é isso Então esse aqui foi um dos primeiros presentes Então eu vou deixar na descrição ali Eu não, né? O Oráculo vai deixar na descrição Os contatos, né? Nana, Nana Girassol do Atelier Que ela dá cursos Se você gosta de artesanato Gostaria de aprender a fazer mandala Fala com ela Deixou o contato da Camila E o Umi Que faz os potinhos de cerâmica E deixou o contato do Flaps Que customizam Então se você quiser fazer um avental com a cara do seu gato Você pode também Se você quiser fazer uma caneca Até lençol eles fazem Andei dando uma olhadinha Até lençol personalizado eles fazem A gente que devia fazer Uma foto nossa deitada na cama E daí a gente manda imprimir no lençol E daí quando a gente estica na cama A gente vai continuar deitado na cama E é isso, pessoas Meu primeiro vídeo de recebidos Primeiro vídeo de comprinhas Embora seja meio magrinho, né? Minhas compras Mas é isso Eu acho que agora eu até entrei mesmo Nessa vida de canal, né? Porque presentes, enfim Dora, quer dar tchau? Tá isso, gente Não esqueça de curtir, favoritar Beijo Do lado Isso, em cima da Dora É aqui, ó A Dora sumiu agora Tchau, Dora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau